Asperdiu de meu coração, com o sangue teu, oh Redentor, liberta-me da vil tentação, com o sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. De todas as dúvidas de temor, com o sangue teu, vem me lavar. Dos males do grande tentador, oh, que irás me lembrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Refúgio achar, oh pecador, no sangue teu, oh meu Jesus. Asperdiu de meu coração, com o sangue, oh Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Oh, vem, enchendo do teu vigor, pelo marar do sangue teu, Fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz, por tua cruz, em sangue teu. Com os ricos, Deus me satisfaz, e faz-me ver os céus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Sob o sangue espiado, eu tenho proteção. Sob o sangue espiado, eu tenho proteção.